Olá pessoal, eu sou Lúcia Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma garrafa decorada com biscuit. E não é que eu estou gostando de trabalhar com essa massa? Eu espero que vocês gostem e que curtam bastante o vídeo. Essa é a garrafa de vidro que eu vou decorar. E eu vou pintar essa garrafa, mas não ela toda, apenas uma parte. E para pintar só algumas partes, eu vou colocar papel contact para proteger a parte que eu não vou pintar. Aqui eu estou recortando papel contact sem ter uma definição certa do desenho que eu vou fazer. Na verdade, essa garrafa eu ia fazer um outro trabalho nela. Aí eu desisti e deixei essa garrafa separada, né? Deixei ela de lado. E agora eu achei uma forma de aproveitar esse trabalho que eu tinha feito nela. Depois de colar o papel contact, eu vou passar primer para vidro para dar aderência na tinta que eu vou usar. Quando o primer secar, eu vou pintar com a tinta acrílica na cor branca. Quando a tinta acrílica secar, é só remover o papel contact. Remova-o com cuidado para você não danificar a pintura. Aqui embaixo, eu não protegi direito com o papel contact, então eu estou raspando a tinta com um estilete. Agora, eu vou modelar rosas com a massa de biscuit. Antes de fazer a modelação da massa de biscuit, você tem que sovar bastante a massa, que é para você conseguir trabalhar com ela. Se você não sovar muito bem essa massa, ela vai acabar trancando, né? Ela vai formar rachaduras na hora que secar. Depois que ela estiver bem amassada, agora eu vou tingir a massa de biscuit com corante líquido. Esse corante é o mesmo que se usa para tingir tinta latex ou tinta latex acrílica. Como essa massa de biscuit, eu comprei na cor branca, adicionando o corante vermelho, ela não vai ficar vermelha, ela vai ficar rosa, né? Ela vai ficar bem mais clara. Se você não tiver esse corante para tinta latex, tem outros, tem vários tipos de corantes que você pode usar para tingir a massa de biscuit. Você pode usar tinta óleo, tinta para tecido, tinta PVA fosca e também você pode usar o corante próprio para a massa de biscuit. Como eu disse antes, eu nunca tinha trabalhado com a massa de biscuit. E para isso, eu tive que ver alguns vídeos aqui no YouTube para poder, para aprender a mexer com ela. A parte da modelação, eu já trabalho há bastante tempo com a durepox. Então, quanto a isso, eu não tenho problemas. Misture bem o corante na massa. Aqui eu lavei as mãos e o corante saiu, tá vendo? Para modelar as rosas, é só ir retirando pedaços da massa e ir fazendo as pétalas da rosa. Você vai montando as pétalas e vai ajustando. E já vai deixando o seu like, o seu comentário, com dúvidas, com críticas, com sugestões. E não esqueça de se inscrever no meu canal para receber as novidades e estar sempre atualizado. Outra coisa, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E não esqueça de se inscrever no canal. E não esqueça de se inscrever no canal. E depois de modelar as rosas, é só ir colando na garrafa. E para colar, eu estou usando a cola branca PVA. E eu também vou modelar as folhas, né? E para as folhas, eu usei o corante verde. Como eu não tenho as ferramentas para modelar a massa de biscuit, eu estou improvisando. E aí E aí E aí E aí Depois que modelar as folhas, é só colar na garrafa. Também com a cola branca. E é só ir distribuindo as folhas. E aqui eu vou aproveitar e vou modelar alguns botões de rosa. E aí E aí E hoje, eu quero agradecer de coração ao meu amigo Marçal, que me deu um monte de garrafas. Uma mais linda que a outra, inclusive, essa garrafa aqui, foi ele que me deu. Então eu agradeço a ele, por poder estar fazendo tanta coisa legal para vocês. Depois que terminar de fazer a decoração, é só deixar a massa de biscuit secar. Eu achei que essas rosas ficaram muito claras, então eu vou envelhecer com betún. E aí E aí E aí Depois que o betún secar, eu vou passar vernis geral. O mesmo que é usado para artesanato. Quando terminar de passar o verniz, e antes que o verniz seque, eu vou colocar glitter na parte branca da garrafa, que é só para dar um brilho. A garrafa ficou pronta e ficou muito legal. A tampa dessa garrafa é vermelha. Eu dei uma envelhecida nela com betún e depois eu também coloquei um pouquinho de glitter. Eu acho que vocês vão ver muitos vídeos trabalhando com massa de biscuit. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí